Podem limpar e arrumar a mesa enquanto a torta de maçã ainda está assando? Pode deixar! Obrigada! Muito bem! Vamos lá! Vamos secar os pratos primeiro! Isso tá começando a ficar divertido! É verdade! Parece que alguém está se divertindo! Ah! A torta de maçã terminou de assar! Ai, não! Minha nossa! Foi uma apresentação maravilhosa, mas nós ainda não podemos comer! Desculpa! Não conseguimos nos controlar! Muito bem! Vamos limpar antes que a torta de maçã esfria! Tá bom!